Nós estamos aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí para falar sobre o acidente que ocorreu no início desta tarde de quinta-feira. Do meu lado aqui, Cabo Clisma. Cabo Clisma, qual foi a dinâmica desse acidente que aconteceu na MG 050, ali próximo ao Calde Cana? Olá, boa tarde. Então, devido às fortes chuvas que atingiram a região no início desta tarde, um veículo conduzido por um senhor de aproximadamente 39 anos, morador do estado de São Paulo, transitava pela MG 050, ao qual mesmo ele perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com o talude e descendo a ribanceira de aproximadamente 20 metros, na MG 050, quilômetro 254, próximo ao famoso Calde Cana. E a vítima, qual é o estado de saúde dela que vocês encontraram? Então, ao a equipe chegar no local, a vítima já havia conseguido subir esse barranco, e estava na pista de rolamento, esperando o apoio e socorro. Outros motoristas que passaram pelo local e presenciaram a situação o ajudaram. A vítima estava consciente, orientada, porém tinha sangramentos na face, dor precordial, ou seja, dor no peito, acreditamos nós que devia dar o cinto, e algumas escoriações em membros inferiores, nas pernas. Tá certo. E vocês fizeram o atendimento e ela foi caminhada para o hospital aqui de Piuí? Isso. A princípio, o bombeiro fez o primeiro atendimento, avaliações, sinais vitais e condução da vítima até a pronto-socorro da cidade de Piuí. A faixa ficou interditada? Não foi necessário de interditar a faixa, devido o veículo estar fora da pista de rolamento, aproximadamente 20 metros em um barranco. Tá certo, Cabriso. Eu gostaria também que o senhor desse um pouco de orientações para os motoristas, para todos aqueles que estão pegando estrada, nesse período agora chuvoso. Então, o Corpo de Bombeiro se alienta, devido a esse período forte, chuvas e muito vento, redobrar a tensão, excesso de velocidade, as condições do veículo, tais como pneus, que são os principais, documentação também, se está em dia, não fazer uso de bebidas alcoólicas de momento algum e pegar a direção do veículo, e sempre dirigir com atenção. Fazer ultrapassagem sempre em locais permitidos, e nunca exceder a velocidade da via. E, caso de chuva, até se possível, diminua a velocidade, mesmo que seja permitido na via.